que os carros da Tesla, que dirigem sozinhos, você pode pensar neles como carros, mas você também poderia pensar neles como robôs com rodas. E esse novo robô que a Tesla anunciou, nada mais é que um carro da Tesla, só que em forma humanóide. E ele pode se locomover pelos espaços, ele vai também criar um banco de dados do que pode fazer e do que não pode fazer, e vai poder atender a pedidos, que nem eu mencionei no início do vídeo. Você pode pedir para ele ir no mercado buscar alguma coisa, abrir a porta, receber alguém, ajudar alguém, Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Iemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis, e eu amo o tema de retrofuturismo e o próprio futurismo. Toda essa história da humanidade tentar habitar a Marte ou inteligência artificial, tudo isso me interessa muito. Inclusive esse vídeo que eu tô fazendo agora, eu tenho certeza absoluta que o Easy Nobre também vai fazer algum vídeo sobre os robôs do Elon Musk, não tenho dúvidas. Então se ele fizer e você assiste ele também, comenta lá que você assistiu esse vídeo aqui antes. Só pra chamar a atenção dele, porque ele já assistiu alguns vídeos aqui do canal. Eu queria passar algumas ideias que eu tenho aqui sobre esse novo robô. Talvez vocês tenham visto, essa é a foto dele, é bem interessante o design dele, super minimalista, ao mesmo tempo futurista. Tem uma parada um pouco retrofuturista também, né? Parece um pouco o C3PO do Star Wars, com algumas coisas ali bem modernas. Mas é bem interessante o conceito dele. O Elon Musk diz que ele vai ser capaz de realizar tarefas, que às vezes é um humano que precisa fazer. Por exemplo, desce as escadas e abre a porta ali pra mim, recebe alguém. Ou vai até o mercado e busca aquilo pra mim. E o robô vai poder resolver isso pra você, carregar alguma coisa pesada, ajudar algum idoso a sair na rua, acompanhar, né? E voltar. E se você pensar por esse lado, ele pode realmente ser muito útil. E de repente o futuro, quem sou eu pra falar não, isso não é o futuro. E de repente daqui a 100 anos, pô, isso é extremamente necessário. É como se fosse o novo iPhone. Você, todo mundo precisa ter um assistente desse, um robô desse, pra poder fazer tudo que faz. Vamos pensar sobre isso. Se você curte meu conteúdo, lembra de se inscrever, deixar o like e comentar. Aqui no meu canal tem vídeo todos os dias. Normalmente é sobre retro gaming, mas também eu falo aqui sobre notícias retrofuturistas e futuristas como essa. Quando não tem vídeo, tem live. Normalmente as lives são de terça, quinta e domingo. Amanhã, quinta-feira, provavelmente não vai ter live, porque eu vou passar o dia todo fora, quinta e sexta. Então eu vou gravar agora o vídeo de amanhã, pra deixar adiantado. E na sexta-feira tem Retro News, normalmente. Que é um quadro aqui no canal, onde eu trago as principais notícias do mundo dos consoles portáteis da última semana pra vocês. Tem algumas notícias muito top. Mas eu não sei se entre quinta e sexta eu vou conseguir gravar. Porque eu sempre espero ali quinta-noite ou sexta de manhã pra gravar, pra ter as notícias da última semana mesmo. Porque às vezes eu gravo na sexta e algo acontece na sexta. E fica de fora até a próxima semana. Mas eu vou improvisar. Vamos ver. Se não for Retro News, eu faço algum outro vídeo rápido. Faço uma live quando eu voltar do trabalho à noite. A gente pensa em alguma coisa. Já tem alguns meses que tem vídeo todo dia aqui no canal, graças aos membros. Essa galera que tá aqui em cima. Valeu demais. Vocês são irados. Muito obrigado. Vocês estão plantando uma sementinha num sonho que eu ainda tenho que ter a minha profissão. Como eu falei, eu vou trabalhar agora o dia inteiro na quinta e na sexta. Mas aqui é um lugar que me dá muito prazer. E transformar isso daqui em algo sustentável seria um sonho. E vocês estão colaborando com isso. E vocês, membros, estão colaborando com isso. Muito, muito obrigado. Se você quiser ser um membro, tem um botão de seja membro aqui embaixo. O nome de todos os membros aparece em todos os vídeos no final, assim que eu sustralo meus dedos. Mas sem mais delongas, bora pro assunto. Os robôs do Elon Musk, da Tesla. A Tesla, muitos de vocês devem conhecer como uma empresa de carros. Mas, na verdade, ela não é... Ela é uma empresa de carros, mas ela é uma empresa de tecnologia. Ela é diferente da Ford ou da BMW, que faz automóveis. A Tesla tem muitos outros produtos e tem desenvolvimento em muitas outras áreas, além da automobilística. Você já deve conhecer, provavelmente, mas... A Tesla é aquela marca que está fazendo os carros automáticos, que dirigem sozinhos, já tem aí alguns anos. Eu acho que desde 2015, 2016, a gente já tem visto aí vários vídeos de gente testando. São, basicamente, são carros com inteligência artificial. Eles têm muitos sensores ao redor deles, que são muito potentes, praticamente câmeras, que captam imagens de todas as direções. E eles rapidamente processam todas essas imagens e tomam as melhores decisões naquele percurso. Ao mesmo tempo, ele está gerando um banco de dados com os resultados dessas decisões, o que é o melhor para cada situação. Todo carro atualmente, agora, na rua, ele está ajudando nas futuras versões daquele mesmo carro. Basicamente, é assim que funciona o carro da Tesla, o carro que dirige sozinho da Tesla. Por que eu estou contando tudo isso sobre ele? Essa inteligência artificial que está ali dentro dele já está gerando um banco de dados gigante de como se comportar na rua. Sabe quando a gente tem aula de quando é criança? Qual é o nome daquela aula? A aula... Vocês tiveram quando era criança? A aula de quem ensina a atravessar a rua, parar no sinal, quando tem cone, fazer não sei o que? Só eu que tive aula disso? Não sei agora. Se você teve aula disso, comenta aí embaixo também. O Elon Musk falou recentemente, eu acho que foi uma convenção sobre inteligência artificial, que os carros da Tesla, que dirigem sozinhos, você pode pensar neles como carros, mas você também poderia pensar neles como robôs com rodas. E esse novo robô que a Tesla anunciou, nada mais é que um carro da Tesla, só que em forma humanoide. E ele pode se locomover pelos espaços, ele vai também criar um banco de dados do que pode fazer e do que não pode fazer. E vai poder atender a pedidos, que nem eu mencionei no início do vídeo. Você pode pedir para ele ir no mercado buscar alguma coisa, abrir a porta, receber alguém, ajudar alguém. Tem diversas utilidades que um robô humanoide pode ter. É muito doido isso. Eu acredito que é inevitável. Se ele não criasse, outra marca ia criar. A gente já viu aí recentemente, eu acho que no ano passado ou esse ano, se eu não me engano, foi o Boston Dynamics criando vários robôs que dançam ali uma música do Elvis, se eu não me engano. É muito maluco o jeito que eles dançam, é muito bonitinho. Mas ao mesmo tempo eu vejo, eu particularmente, quando eu vejo esse nível de precisão do movimento dos robôs, e se eu não me engano, eles não foram projetados para dançar assim, eles aprenderam sozinhos a dançar assim, assistindo o vídeo. Se eu não me engano, posso estar falando besteira agora. Eu fico imaginando uma versão ruim de tudo isso. Não só, ah, Victor, você está falando isso. Não, o próprio Elon Musk, que está lançando esse robô agora, ele alguns anos atrás falou que uma das maiores possibilidades de fim do mundo é o desenvolvimento muito grande, muito rápido da inteligência artificial. E é o que ele acha que pode realmente acabar com o mundo. Porque a inteligência artificial, já já ela vai atingir um ponto que ela vai conseguir se evoluir tão rápido que ela vai ultrapassar a nossa capacidade e ela vai ser muito mais capaz que a gente. Os robôs, de forma humanoide ou de forma de cachorro, eles vão poder fazer muito mais coisas que a gente, pensar mais rápido que a gente. E a gente vai ter que ver se eles vão querer que a gente continue morando aqui, se eles vão, de repente, existir só para servir a gente, se alguém vai conseguir hackear eles e fazer a gente ter que lutar contra um deles. Perguntaram isso para o Elon Musk agora. E se a gente precisar lutar contra um deles? Ele só respondeu que espera que isso nunca aconteça. É, não sei. Não sei se vocês já viram, tem uma compilação de vídeos de gente empurrando robôs e maltratando robôs. Ao mesmo tempo que tem essa galera, no mundo real também tem gente que, sabe, com o Google ou com a Alexa, com esses aparelhos assistentes virtuais que a gente tem em casa, tem gente que trata elas mal, sabe, que por algum motivo gosta de gritar com ela, de, sabe, ser sempre agressivo. Por algum motivo. Vai que elas estão guardando isso ali na memória delas e quando os robôs dominarem um, a inteligência artificial dominar o mundo, você for uma das pessoas perseguidas. Então eu já deixo bem claro aqui, eu sou um grande amigo de todos os robôs. Quando os robôs dominarem a Terra, eu estarei do lado de vocês. Eu quero ajudar aí nesse movimento robótico. Nem aconteceu ainda, mas eu assisti a abertura das Olimpíadas do Japão esse ano. Eu ouvi aquela parte que teve um globo de drones. A primeira coisa que eu enxergo aqui é um cartume de peixes, só que de drone. Imagina aquilo sendo usado para o mal. Imagina só você abre a janela da sua casa, ou você vai na Paulista, e de repente vê um cartume de drones passando no meio de todo mundo, como se fosse o filme Pássaros do Hitchcock. E as pessoas são atacadas por drones. O jogo passa muito rápido. E os drones, ao mesmo tempo, ele tem inteligência artificial, então você vai poder tentar fugir de uma forma, mas ele vai aprender já, porque ele já atacou outras pessoas que tentaram fugir da mesma forma que você. E ele já previu o que você está fazendo. E você vai ter a mínima chance de escapar. Tudo isso é possível de acontecer. A gente vai estar ali numa área cinzenta. Ao mesmo tempo, o lado positivo da inteligência artificial dominar o mundo todo, e se ela não for corrompida de nenhuma forma, e ela realmente estiver programada para fazer a raça humana prosperar e viver da melhor forma possível, sem ser explorada, e da melhor forma possível, analisando vários cenários, a inteligência artificial chegar a decisões que nós humanos, democraticamente, politicamente, demoramos muito para chegar na decisão correta, o computador talvez consiga chegar nessa decisão correta de forma mais até pragmática, que também seja justa e que ela seja muito bem programada. É muito complexo, porque qualquer falinha, qualquer coisa que esteja errado ali, por exemplo, o seu dever é fazer com que a vida na Terra exista pelo maior tempo possível. Vamos supor que essa é a missão dela. De repente, a inteligência artificial, essa suposta inteligência artificial que rege a humanidade no futuro, ela pode decidir que, tá bom, se essa é a minha missão, eu calculei várias possibilidades, e a melhor delas é que eu crie aqui um zoológico de humanos e faça vocês pararem de se reproduzir, eu só preciso de, sei lá, 10, 20 mil de vocês no máximo, eu não preciso de bilhões, se ficar bilhões de vocês é muito difícil de controlar, vocês vão se matar, é perigoso, tem chance de dar errado. Se eu criar um zoológico, a chance de dar errado é zero, vocês vão existir por toda a eternidade. É possível que a máquina decida isso. Então, a gente tem que tomar cuidado no que a gente vai pedir. A gente pode falar, você tem que deixar a humanidade feliz. Aí ela decide que todo humano que nasce, ela vai implantar um chip no cérebro que libera, sei lá, endorfina, dopamina, sei lá, as coisas que deixam você feliz. E ela fica o tempo todo injetando isso, o tempo todo, porque a meta, o que a gente escreveu ali no código dela, é que é fazer com que a humanidade seja feliz. Então, a gente tem que ser preciso no que vai escrever, e ao mesmo tempo não pode ter dupla interpretação, não pode deixar margem para alguém hackear, ou mudar um pouquinho e ela atacar a gente, ou ela fazer alguma coisa assim. Ao mesmo tempo, é inevitável. Tá, e a prova disso é a Tesla criando esse robô, Boston Dynamic criando os robôs que dançam. Eu não queria ser esses caras que ficam empurrando o robô aí nesses últimos anos. Vocês estão gravados no YouTube, meu amigo. Como eu disse aqui, eu sou um grande amigo aqui dos robôs, das inteligencias artificiais. Inclusive, se você também quer se proteger, eu recomendo que você clique aqui no botão de se inscrever, no sininho, no like, porque assim você vai estar alimentando os deuses do algoritmo aqui do YouTube. E quem sabe, pode ser uma forma de você não ser um alvo deles aí no futuro. Galera, esse daqui é um vídeo um pouco diferente, porque normalmente aqui no canal eu falo sobre os meus consoles portáteis. Ultimamente eu tenho jogado também Pokémon Unite no meu Nintendo Switch. O meu friend code, se eu quiser ser meu amigo no Pokémon Unite ou no Nintendo Switch, é só entrar no meu site, victoriemini.com ou .com.br, clicar na foto do Switch, e lá dentro vai ter todos os códigos, pra gente poder jogar um multiplayer juntos aqui nas lives, que acontecem às terças, quintas e domingos. Ou também nas lives lá da Twitch, quem sabe. É lá na twitch.tv barra victoriemini. Todas as minhas redes sociais são victoriemini, é só procurar, tem Instagram, Twitter, você fala aí, TikTok, deve ter também, é só procurar. Quero agradecer demais todos vocês que estão participando sempre. É um canal pequeno, mas a gente tá sempre crescendo, esse gráfico de crescimento aqui, ele é muito, muito lindo. Também 55% de vocês que assistem o meu conteúdo já estão inscritos aqui no canal. Então tem muito mais gente que assiste, que já tá inscrito, do que quem não assiste e não tá inscrito. Então se você não tá inscrito, o que você tá fazendo? Pô, tá todo mundo inscrito, menos você. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, me avisa aí embaixo, me fala aí nos comentários. Também quero saber a opinião de vocês, o que vai acontecer no futuro, como que o mundo vai acabar, e vai ser com inteligência artificial, o que que quer dizer esse novo robô aí, qual o verdadeiro motivo dele estar sendo criado. Quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoriemini, como sempre. Eu volto, no instante. Eu vou te ver o que você... Eu vou te ver o que você quer dizer. Eu vou te ver o que eu estou falando.